Olá, pessoal! Vamos falar de um acessório que traz mais praticidade e conectividade para o seu dia a dia. Com o contato Wi-Fi, você pode automatizar equipamentos de segurança eletrônica de uma forma rápida e simples e passar a controlar tudo através do seu smartphone. Fácil, não? O contato Wi-Fi, como o próprio nome diz, utiliza a tecnologia Wi-Fi para a comunicação dos equipamentos através de uma rede local, seja de uma residência ou empresa. Basta instalar um módulo no aparelho que queira automatizar, como portões eletrônicos, cercas elétricas, alarmes, entre outros, e fazer o download do aplicativo no seu celular. Pronto! Basta seguir todos os passos e em alguns minutos o seu aparelho se tornará smart, inteligente com o controle aqui, na sua mão. Você vai se sentir muito mais seguro em saber que seu portão está fechado, se os sistemas de segurança estão ativos e receber notificações do status em tempo real. Além, é claro, de poder acionar à distância qualquer um deles. O aplicativo está disponível para celulares Android ou iOS. Procure um de nossos representantes e tenha essa novidade que tornará a sua vida mais confortável, segura e agora conectada. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto